Música Só aqui pra dizer que eu jamais E se você é, se você é na vida E se você é na vida E se você não quer dizer, mas o que é que é? E se você não quer dizer, que a morte é na vida E se você não quer dizer, que a morte não te sozou O seu país está por mim Com o seu mar e não vai voltar Cante a vida é triste, eu venci Com o seu mar e não vou voltar E o seu mar e não vai voltar E o seu mar e não vai voltar Seu mundo difícil, sem pensar Nem vou faltar, mas Tô a vida de sempre que eu trabalho É assim, ó 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 Epixão do villains do steak Brancarё Сmarque Como trazer Patar Anahara Boa피�セю Vida Tiva 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 Titacolas Tiva Tiva Apuragona ус Seven Tiva Tiva O que é meu, tento pra deixar você O que é meu, tento pra deixar você